Fala aí galera, beleza? Então, tô parando aqui agora pra fazer umas comprinhas da semana. Vou fazer umas comprinhas aqui nesse mercado indiano, né? Que é um mercado que eu... Um mercadinho, né? Que é a mercearia, que eu sempre venho aqui e vou mostrar um pouco pra vocês os preços aqui, como funciona, né? Geralmente eu vou ao Pack'n Save, que é um mercado bem grande. Pra comprar mais da parte de carne, arroz, feijão e coisas mais, assim, básicas de usar, né? Aqui geralmente eu compro, são meus legumes e vegetais, né? Então pra fazer minha salada, pra cozinhar, alho... Geralmente tem um preço melhor e também tem a parte aí que é mais fresca, né? Esses mercados indianos tem todo local aqui, geralmente são mercados asiáticos, né? Tem muito aqui em Quarachacha, né? Então, e é sempre bom você dando uma conferida, por quê? Porque eles têm preços melhores e uma qualidade melhor que os mercados grandes pra esse tipo de produto, né? Que são os vegetais e legumes aí, tá bom? Então me acompanhem no vídeo aí. Gostaria que também vocês deixassem um comentário aí como que é a mercearia, o mercado de vocês no país de origem que vocês estão, né? E também não esqueci de deixar aquele likezinho e compartilhar o vídeo pra que o canal esteja crescendo e a gente possa estar aí mostrando muito mais coisas pra vocês. Eu tô agora aqui em Papanui, que é uma região aqui do subúrbio de Christchurch. Aqui na minha frente já tem um... deixa eu virar aqui a câmera. Um restaurante brasileiro, não dá pra ver aqui não, mas fica mais ou menos ali na... Naquela esquina ali, depois desse negócio azul ali, né? Que a gente até mostra pra vocês, mas eu vou vir uma hora nesse restaurante brasileiro, que é uma churrascaria e vou mostrar um pouco pra vocês como funciona aqui o rodízio. Mas agora hoje eu vou mostrar pra vocês aí como é o mercadinho aqui dos indianos. Valeu, então aguarde aí as imagens e os preços dos produtos também. Uma coisa que tem muito pra prestar atenção aqui na Nova Zelândia, pra quem vier morar aqui, é quando atravessar a rua, né? Então eu tenho que olhar pro lado direito e pro esquerdo, né? Porque a mão é diferente aqui, né? Então... Então... É uma coisa muito importante que tá prestando atenção nisso. O mercadinho aqui, ó... Fed Fresh. Preço três coisas. Grape. 1,69kg. 1,69kg. O Cranberry, que é o pepino, olha lá, muito barato. Geralmente o pepino custa 3 dólares. Mas vamos entrar aqui pra dar uma olhada. Cebola tá barata aqui, ó... Brown Onion. 3,50kg, geralmente é... 4 e pouco, 4,50kg. Red Onion tá cara. 9,99kg. 10 dólares. Essa Red Onion tá mais baratinha um pouquinho. Básio, que seria a nossa salsinha, não, seria a nossa alçafrão, né? Tá 3,69kg. Abóbora. Cortada. 1,49kg. Metade. 3 dólares. Spring Onion, que seria a nossa... Esqueci o nome dela agora aqui. Seria, mas... Cebolinha, né? 1,99kg, né? O trem por quilo também é 19 dólares. O alho. Tá 3,99kg. Cogumelo. 7,99kg, 8 dólares por quilo. Esse cogumelo maior aqui, ó... 14,99kg. Eu geralmente eu compro isso aqui, ó... Sacola, que tá mais caro. No mercado que eu compro... Custa 5,99kg. 1 dólar a diferença. Esqueci também celery. Eu compro muito. Até comprar hoje, que a minha acabou. Tá 2,99kg. A metade, né? Que essa daqui, ó... Vem na metadezinha, ó... E ela inteira tá 4,49kg. É o preço normal. Geralmente no mercado maior é 5,50, 6 dólares. Essa também eu não sei o que é, não. Tem que procurar saber com essa fruta aqui. Tectoy. Essa é uma coisa mais asiática também. Cenoura. 3,29kg. Uma coisa que eu vou ficar chocado aqui, galera... É o limão. 18 dólares por quilo. Muito caro. Hoje eu compro porca aqui. Geralmente eu compro esse amarelo aqui. Que tá caro aqui também hoje, viu? No mercado tá 9 dólares. Isso aqui hoje tá caro. Aí tem a maçã. Tem a pera. Tem essa Nash Pier aqui. Que é tipo uma maçã. Até ganho do amigo meu. Tá 7 dólares por quilo. Pegando a casa mãe dele. Tem a pier. Aqui, ó... Mamão Papaya. Né? Pão, pão. Seria 6 dólares cada um. Até que tá um preço bom. Porque o tamanho dele é bem grande, né? Sacolinha de maçã. 6 dólares. Deve ter um quilo. Essa outra maçã aqui. Cox Orange. A maçã Bacon. Pô, bem interessante ela. Diferente, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tomate, tem uma coisa aqui, né, tá caro aqui por causa da chuva também, houve essa situação da chuva também, tá muito caro as coisas aqui. O brox tá com preço razoável, mas o tamanho tá muito bom, tá um brox bem grande, né, morango, 2 por 11 desse aqui, 11 dólares, aí que essa salada aqui eu compro muito deles essa salada, né, que é um saco de salada, ó, mix, tem tudo, tem rúcula, tem alface, tem espinafre, tem tudo, sai 5 dólares um saco daqui, que é um saco bem generoso. Escondimentos, temperos, né, que são bem famosos aqui, tem muitos temperos asiáticos, né, então, muita coisa com curry, tem esse coconut cream, que eu uso bastante, mas tá caro pra caramba aqui, geralmente é 3,50, 4 dólares no mercado. Aqui continuam os tiros, os escondimentos, que eles gostam muito, né, não é só eles não, mas a gente gosta. Então é isso aí, aqui são os rabanetes deles também, aqui, ó, 2 e pouco, sacolinha, né, 2,99 sacolinha. E... é, essa aqui, o que é essa aqui mesmo? Eu tô esquecendo o nome dos produtos no Brasil, isso aqui é pra botar em peixe, esqueci agora aqui, tem que lembrar os nomes. Coisa muito cara aqui, pimentão. Pimentão é uma coisa super cara aqui. Então, ó lá, esse aqui não tá tão caro não, 2 por... geralmente o pimentão é 4 dólares, 3,99 cada pimentão, né. Aqui tá com preço bom, que eu falo pra vocês, ó, 2, 2 por 4, né. Preciso mostrar pra vocês aqui, ó, passion fruit, que é o maracujá, né. Ah, e o pineapple também, preciso mostrar. Então tá aqui, ó, nosso maracujá, pequenininho, não é o mesmo sabor, não é a mesma coisa, ó, 29 dólares o quilo. 30 dólares o quilo. A manga, sai 3,29 e se você comprar duas, sai por 6, né. A banana, tá saindo a 3,79 o quilo. Tá aqui, 3,79 o quilo. A uva, tá saindo 1,69 quilo, é isso mesmo? Sabe isso, senão vou até comprar um por mim aqui, a uva. Então galera, vou pagar aqui agora, né. Qual é o seu nome agora? Vechali. Vechali, eu sou o Leo, você sabe disso? Então, é. Vou pagar a Vechali aqui agora e vamos ver quanto vai sair nossa conta, valeu. Galera, 2 dólares, 2 dólares, tudo de uva. Isso é maravilhoso. 4 dólares para a banana e 8 dólares. Aqui são 2, 2. É, 4,50 dólares, daqui é muito bom, very good, very good, pretty health. 2,99, 3 dólares, foi 1,40 dólares, 2 cenouras. 3,29 dólares. 2,50 dólares. 3,50 dólares. É muito barato, galera, é muito barato. E no supermercado, 3 dólares, 3,50 dólares. 3,70 dólares, 3,80 dólares. São 1 dólar e pouco, muito barato. Então eu peguei aqui, 3 ó. E é muito bom, muito, very healthy. Eu amo. 2 dólares e pouco por esse pedaço de ginger. 3 dólares. 3 dólares? Sim. Essa aqui é a primeira vez que vou experimentar esse produto. Qual é o nome agora? Scalopini. 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 Então 4 dólares, 5 dólares, por esse tomate. Então, quanto custa juntos? 39,90 dólares, por favor. Então, eu gastei 39,99 dólares. 39,90. 90. É, 40 dólares, eu gastei 40 dólares aqui, tá certo? Vou pagar aqui agora. E eu gostaria de receber a receita? Sim, por favor. Normalmente eu não pego, mas eu não pego hoje, só para. Você está seguro? Sim. Ok. Então, galera, gastei 40 dólares e está aqui. Valeu! Olá, bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Olá Brian, é o Leo. Como você está? Posso pegar um dos seus pincelos lá, pequenos pincelos? Só um? Sim. Por favor. Boa noite. Mas eu mudei para um espaço mais tranquilo e eu estava a fim de mudar faz um tempo, né? Por isso que é bom ter o motorhome, porque você pode sempre estar escolhendo onde quer mudar. Você não precisa ficar preso no local, né? Vamos lá, voltar para a cozinha aqui agora. Fé pezinho aqui na mão. Aqui vai ser a minha salada de hoje. Aqui eu estou preparando as minhas quentinhas, né? Uma para hoje à noite e outra para amanhã. Fiz meu arrozinho aqui, ó, no capricho. Cozinhei os ovos, né? E estou fazendo isso aqui, esses vegetais aqui, né? E tem a berinjela aqui também. Então, eu sempre tento comer o mais saudável possível, né? Porque para que eu possa estar alinhado aí com a vida saudável mesmo, né? Então, eu sempre estou praticando esporte, vou academia, nado, faço uma corrida, dar uma malhaçãozinha de vez em quando, mas também preguiçoso. Mas o mais importante para mim é a alimentação e beber muita água, né? Cortei ela aqui, ó. Agora eu venho aqui, sapeco por cima, olha que lindo que está. Show de bola, né, galera? Olha só que beleza, galera. Então, vou fazer minha salada aqui agora, né? O prático está meio sujo, mas quieto cabeça não. O ovo estava aqui. Eu vou usar dois ovos, uma lata de atum, né? Vou pegar e vou fazer aqui cenoura, cebola, cenoura, aipo, pepino, limão, ó, são assim, mescal salad, são vários tipos de folhas, azeite, tomate, deterraba. Esse é o temperinho que eu uso aqui direto, que é garlic herbs. Eu sei que não é muito dos melhores para usar não, mas é gostoso. E um pouquinho também de picos também, tá bom? Deixa eu lá pegar meu abridor e voltar aqui, ó. Tchau, tchau.